A ideia de sustentabilidade é a ideia da perenidade, a ideia da continuidade. Então, a discussão, quando a gente faz o mundo empresarial, ela quase sempre está relacionada a esse enorme desafio, que é produzir e consumir sem desgastar os recursos que as próximas gerações também precisarão para produzir e para consumir. Eu questionava exatamente a relação intrínseca de sustentabilidade com o marketing. E qual era o meu questionamento? E ele segue sendo o mesmo. O pior lugar para se a sustentabilidade está numa empresa é no marketing. Por quê? Ela vai revelar uma preocupação da empresa com a obtenção de resultados imediatos de imagem. Só que isso é muito pouco. Sustentabilidade é muito mais do que isso. Sustentabilidade é mudar o jeito de produzir. Sustentabilidade é mudar o jeito de pensar e fazer negócios. Sustentabilidade é inovação. Sustentabilidade é rever processos. Sustentabilidade é refazer todo o desenho de concepção de um produto com base em utilizar menos materiais, energia mais limpa. Isso tudo é muito mais do que marketing. Então, concordamos que se eu tenho a ideia de sustentabilidade, pensamento estratégico, condicionado ao pensamento de marketing da empresa, isso é extremamente limitante. A regra do jogo ainda é o chamado bottom line. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de triple bottom line. Então, eu enxergo como uma estrada. Na ponta dessa estrada, como objetivo, nós temos uma lógica de triple bottom line. É o resultado ambiental, social e econômico em prato. No início dessa estrada, nós temos a lógica convencional, que é a do bottom line. É o resultado econômico. E eu diria para você que nós estamos no início dessa estrada. Então, essa é uma metáfora que eu acho importante. Significa que as empresas, especialmente as líderes, nos seus campos de negócio, já estão em movimento. Algumas estão andando mais rápido, outras estão andando mais devagar, ou porque não tem liderança forte, ou porque não está na cultura da empresa, ou porque tem modelos de negócio difíceis de mudar. Mas já estão em movimento. Mas é que esta mudança, ela não é uma mudança tão simples. Ela não depende apenas da boa vontade de tentar gerindo a empresa. Eu vou te dar um exemplo. Tem organizações, corporações, que estão em negócios, cujo modelo de negócio é um modelo muito difícil de mudar de um dia para o outro. Vou dar um exemplo. Uma empresa de mineração de ferro. Uma empresa que explora petróleo. Não dá para você imaginar que essa empresa vai mudar a sua prática. Não dá, porque são modelos de negócio muito consolidados. E, ao mudar esses modelos de negócio, no sentido de serem mais sustentáveis, talvez elas cheguem à conclusão de que os seus negócios são absolutamente sustentáveis. Portanto, teria que fazer uma mudança radical. Essa mudança radical não vai acontecer por razões óbicas. Então, a questão da mudança, ela depende de algumas variáveis. Uma delas é a liderança. Essa é uma variável muito importante. É fundamental ter um líder sentado na cadeira de presidente que acredita no tema e que entende qual é a importância de mudar e por que é importante mudar. Por que é importante fazer de um jeito diferente. A segunda variável importante é a empresa compreender qual é o tamanho da mudança que ela vai fazer no seu modelo de negócio. E aí, essas empresas que têm modelos de negócio muito complexos, antigos, elas vão ter mais dificuldade de fazer a mudança, a despeito até de terem boa vontade para fazer. A liderança, ela tem um papel que, do meu ponto de vista, tem um papel estratégico fundamental, que é de pautar o tema, de apontar o tema como um tema prioritário e de trabalhar, de envolver os líderes de outros escalões para que a empresa consiga fazer. Mas é óbvio que só liderar, ou só dar uma voz de comando, não é suficiente para fazer mudanças. É fundamental ter ferramenta, ter indicadores, mas é fundamental também que cada um dos líderes de diferentes escalões e os colaboradores da empresa entendam o que é, o que significa sustentabilidade para a empresa. Um dos líderes que nós trabalhamos na plataforma, Franklin Federer da Alcoa, ele diz uma coisa ótima, ele diz assim, não adianta eu, líder, lá da minha cabine, do meu escritório, no 23º andar de um escritório na Berrine, dizer o que é sustentabilidade, se o operador de Cuba, daquela Cuba de processamento de bauxita, não tampar a Cuba direito, lá em Juruti do Pará. Se ele não tampar direito a Cuba, vai emitir mais gases de efeito estufa. Então, o que ele quer dizer com isso? Não adianta eu ter voz de comando, não adianta eu ter discurso. Eu tenho que fazer com que esse discurso, esses valores, sejam incorporados por cada um dos colaboradores e sejam expressos no dia a dia na forma de mudanças de prática, comportamento. Porque, a rigor, nenhuma empresa nasceu sustentável. Elas estão fazendo um esforço para se adaptar. E, nesse esforço de adaptação, líder é importante, mas todos os colaboradores têm que também participar. do Pará.